Onde foram parar as bandas? Na semana passada, esse escritor inglês, Richard Osman, apareceu num podcast bem famoso na Inglaterra, com a seguinte estatística. Nas primeiros cinco anos dos anos 80, portanto, 260 semanas, sabe quantas semanas o número 1 foi ocupado por bandas? 146, ok? A maioria. Nos primeiros cinco anos dos anos 90, sabe quantas foram? 141, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa. Nos primeiros anos dos anos 20 agora, essa década que nós estamos, sabe quantas? Três. E dessas, nenhuma estava em atividade, até Beatles sim. Ah, mas você pode falar, mas na Inglaterra, né? Rick Beato, um dos famosos canais de música do americano, fez uma outra estatística, pegou as 400 top artistas do Spotify, desses quantos eram bandas formadas há menos de 10 anos, ok? Sabe quantas ele achou? Três. Só três. Uma chamada Grupo Fronteira, mexicanos, outro, Manesquin, uma banda de rock italiana, e o outro chamado Rich Mitch and the Co-Miners, ok? Já ouviram falar? Eu também não. Resolvi fazer o mesmo no Brasil. Peguei 300 artistas com mais ouvintes e vi quantos eram bandas. No total, achei 28 bandas. Mas tem banda que não existe mais, né? Aqui de abelha, até mutantes tinha. Sabe quantas em atividade? 11, em 300. E dessas, quantas foram criadas nos últimos 10 anos? 10 anos. Duas. Os Gilson's e o Mellin, ok? Ótimas bandas, mas são duas bandas em 300, os artistas top no Brasil, que foram criadas nos últimos 10 anos. Em suma, é um fenômeno mundial. Mas quer saber? Não me surpreende. Entre 1992 e 2019, eu fui dono de um estúdio de ensaio no Rio de Janeiro. O estúdio era bem famoso. Recebi artistas famosos, tipo Martim da Vila, Paulinho da Viola, Fernando Abreu, Baby do Brasil, Elza Soares, Flávio Venturini. Então, eu vi que ainda na década de 90, esses artistas grandes começaram a escassear. Montaram-se outros estúdios da cidade, com estúdios top. Esses artistas... Como começou no ano 2000, quando começou essa crise que eu falava ali em cima, começaram a desaparecer as bandas profissionais. Claramente, eu fiquei só com as bandas amadoras. Só que as bandas amadoras só ensaiavam de noite. Então, eu ficava com um enorme período de dia vazio e um enorme prejuízo. Isso foi piorando, piorando. No final, quem segurava a onda eram aulas de percussão e shows. Eu só me livrei disso em 2019, quando eu vim para Portugal. A essência da música é ser uma atividade social, você interagir com os outros. Eu mesmo só comecei a tocar porque eu queria interagir com os vizinhos mais velhos que já tocavam na rua, na frente da minha casa. Isso me moldou como músico. Nos anos 80, eu fui convidado para entrar em uma banda também. Foi bem legal, a gente gravou um disco, apareceu na televisão, fomos no Chacrinha. Foi uma experiência maravilhosa e me fez melhorar muito como músico, até socialmente. Enfim, isso já foi. O que aconteceu desse tempo para cá? Na minha opinião, foi um conjunto de coisas. Com a crise do mercado musical no início dos anos 2000, começou a sumir o dinheiro. Então, as gravadoras não arriscavam mais e precisavam economizar os orçamentos. Aqueles orçamentos espetaculares não existiam mais. Então, começaram a contratar só artista. Depois teve a tecnologia. Começou a ser mais fácil você gravar, você podia gravar um disco em casa como você pode hoje. Foi até fácil demais, né? Todo mundo grava. Mas, enfim, a necessidade de ter uma galera, cada um no seu instrumento, já não existia mais. A gente tem essa geração como está hoje. Nesses 20 anos, as pessoas ficaram mais imediatistas, mais fechadas, mais egoístas, com ego maior, menos dispostas a debater. Então, ter uma banda fica um exercício complicado, um exercício chato, né? Ninguém consegue conversar, ninguém tem a habilidade de ceder para o outro. Então, o que isso resultou? Tem uma geração enorme de músicos do Instagram, né? Músicos que ficam tocando no quarto, super técnico, mas que não interagem com ninguém. É muito triste. E pior, agora, os artistas também notaram isso. Já está acontecendo um movimento, que a Madonna acelerou, de não ter banda mais no palco. Já dois rock rios atrás, já começou o artista a vir absolutamente sozinho. E pior, as pessoas parecem não se importar. A plateia só quer ver a cara do artista e aquela banda tocando no fundo. Eu não entendo, mas... Só digo uma coisa. O músico que não teve uma banda, não ensaiou, não montou um som do zero e cresceu junto, não sabe o que está perdendo. E, pelo jeito, não vai saber. é isso aí. Tchau.